Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E nesse tempo que temos aqui juntos, a gente tem disponibilidade, estamos abertos para as perguntas que vocês possam ter, para questões sobre a meditação, ou sobre a visão, o que vocês preferirem. Então, a gente pode ver se alguém tem alguma sugestão, ou algum pedido. Ah, é verdade. Tem uma questão aqui com os microfones, que eles estão desligados, então pode ser que vocês estejam tentando falar e não estejam conseguindo. Dá para mandar as mensagens no chat. Eu não sei se Pedro consegue habilitar os microfones também. Há muitos tipos. A Amélia perguntou se ele poderia dar um guia sobre a meditação. se poderia fazer uma meditação guiada. Ele está dizendo que tem vários tipos de meditação, com intenção e sem intenção, por exemplo. Hoje em dia, vemos cada vez mais que as pessoas tornam a meditação uma coisa que existe por si mesma. Mas, tradicionalmente, a meditação é inseparável da visão, quer dizer, a forma como você vê o mundo. Então, por exemplo, você pode ter muitos problemas no trabalho, ou questões da sua família e isso levará a você desenvolver muita ansiedade. Então, você pode, por exemplo, se dedicar à prática da meditação focando na saída da sua respiração, na sua expiração, de forma que você consegue focar mais e não se distrair tanto. E isso, sem dúvidas, pode ajudar um pouco. Mas isso é como um antídoto para o sintoma, porém não para a causa que está operando por trás disso. Então, esse tipo de ajuste psicológico leva a benefícios de curto prazo. Geralmente, no budismo, nós começamos com essa visão de que estamos nessa situação chamada samsara, onde migramos de uma circunstância para a outra. Nós nos encontramos, por exemplo, na situação de que vamos para a escola, digamos, na nossa escola primária. Então, conforme a gente vai progredindo, passando as séries, quando a gente chega ao fim do primário, a gente se sente meio que em casa, percebendo, entendendo como é que funciona, surge uma confiança daí. Só que quando a gente está se acomodando nisso, de repente, vem a escola secundária, ensino médio, por exemplo, e tudo é novo. Então, talvez depois disso você faça a faculdade ou você consegue um emprego e assim as situações vão mudando e você vai encontrando seu caminho através delas. Então, no samsara, em geral, essa é a forma como acontece. A gente vai migrando através das situações e a gente vai se acomodando dentro delas. E, em certa altura, nós morremos e nascemos novamente em uma nova circunstância, em uma nova situação. E você está, digamos, basicamente à mercê da sua sorte. A visão budista sobre o que nós chamamos de sorte está baseada no karma, de que o que acontece conosco está baseado em acontecimentos de vidas passadas. Então, você pode ter pais bondosos ou você pode ter pais cruéis. Você pode nascer numa família onde todo mundo está doente. Todo tipo de coisa pode acontecer. Você pode nascer pertencendo a um grupo social ou racial que tem muitas vantagens ou muitas desvantagens. Você cresce dentro dessa situação e se torna normal para você estar dentro dessa identidade específica. Você pensa, isso sou eu. Eu sou assim, eu estou autorizado a ser assim e é esse o tipo de pessoa que eu sou. Como se o formato da nossa vida fosse desenvolvido a partir de uma espécie de essência pessoal que há dentro de nós. Conforme você... Sorry. Conforme você cresce, está na escola e você vai descobrindo que tem certas qualidades. Você pode tirar boas notas ou ser popular ou ser bonito ou boas notas de esportes ou o que seja. E assim você vai andando com essas circunstâncias. Então, é como se essas qualidades estivessem mostrando a verdade sobre quem você é e sobre o que você pode fazer. Ah, eu sou tão linda. Ah, eu posso tirar notas boas em todas essas provas. Então, é como se essas qualidades, essas qualidades funcionais, relacionais, que se manifestam como identidade, estivessem mostrando a verdade sobre uma identidade, uma existência mais profunda minha. Mas onde quer que você viva, há doutores, médicos e hospitais. Porque onde quer que você viva, acidentes de carro, coisas desse tipo, as coisas podem cair, pode cair uma coisa do telhado de uma casa na sua cabeça e por aí vai. Mesmo pessoas aparentemente muito saudáveis podem contrair Covid. então, o budismo está dizendo sim, de toda forma, aproveite sua vida o quanto você quiser, mas não torne os bons momentos uma prova de que você é muito bom, muito boa, ou os maus momentos como a prova de que você é muito má, muito mal. Então, da mesma forma como os objetos, nós também surgimos a partir do que chamamos de originação dependente, quer dizer, baseados em questões que vão desde a genética, passando pela herança familiar, passando pela condição do lugar onde nós vivemos, se havia boas escolas públicas ou não, todo tipo de coisa, isso vai se manifestando como uma condição, uma circunstância em que nós vivemos. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós podemos ver que eu estou parte de uma conversa com o ambiente. Eu me manifesto baseado a partir desses multifatores que operam ao meu redor. Então, eu não sou uma entidade isolada, eu não sou um indivíduo autônomo. Por exemplo, eu não estou sob controle do meu coração, no controle do meu coração ou dos meus rins. O que está dentro dessa sacola, desse saco de pele que nós somos tem uma vida própria. A gente não sabe se tem um coágulo, um pequeno coágulo circulando pelas nossas veias pronto para subir para o nosso cérebro e, de repente, o ponto de lembrar esse tipo de coisa não é aumentar a nossa ansiedade, mas ao invés disso ver a fragilidade da nossa condição de vida. Nós somos muito sensíveis através dos nossos órgãos sensoriais e nós estamos nos relacionando com tantas coisas ao nosso redor, quer dizer, muitas pessoas e carros que estão passando pela rua, há muito movimento em nosso entorno. Então, eu sou o desdobramento de um processo dinâmico e interativo. Eu não sou uma coisa, eu não estou fixa e, ainda assim, para operarmos no mundo, nós precisamos nos apresentar como alguém confiável, razoavelmente previsível, temos que assumir uma identidade para ir para o trabalho, para estudar, o que seja. Isso quer dizer que a identidade social é performada, é performativa, como se nós estivéssemos num teatro vasto, imenso, nos apresentando incessantemente. Então, o que os ensinamentos no budismo dizem é vamos manter-nos presentes com isso na medida em que esses desdobramentos vão surgindo momento a momento. Eu não sou uma coisa fixa e, frequentemente, eu me percebo agindo depois que a ação já começou. Isso quer dizer que a minha vida não é como se eu estivesse o tempo todo pensando sobre as circunstâncias, sobre as situações, tomando decisões e, então, eu entro ou não no mundo. No mundo ou na vida, eu já estou em meio à vida da mesma forma como eu estou em meio ao oceano quando eu saio para nadar. Quando você está no mar, você precisa manter o movimento, você tem que se manter movendo. Se não, você afunda e você se move de acordo com as ondas. Porque você tem que se sincronizar ali, mover-se junto com o movimento das ondas, senão você fica com a boca, você acaba engolindo água salgada. Se você não colabora com o mar, ele te derrota. Na nossa vida também é assim. Nós temos que estar em sintonia com o ritmo das circunstâncias, quer sejam as situações que nós temos com nossa família, com nossos amantes, o que seja. e compreender, encontrar a forma de colaborar. E essa colaboração é o caminho do meio entre a dominação, o controle ou a sujeição e o estar à mercê. Então, voltando para a pergunta sobre meditação, no Tantra, no Dzoshin e no Mahamudra, a meditação é uma forma de nós encontrarmos o caminho do meio dentro dessas circunstâncias para que nós possamos evitar a fricção e a exaustão trazida por uma visão, por uma perspectiva, por uma forma de agir dualista. Quando eu me percebo como estando separado, separada ou à parte, afastada de outras pessoas, a sensibilidade, a vulnerabilidade do meu ego me deixa atento para o que está acontecendo ao meu redor. O que é que está rolando agora? O que é que é isso? Eu posso confiar nessas pessoas? Será que esse é um bom emprego para mim? Se você tem filhas e filhos, por exemplo, essas perguntas surgem o tempo todo. Será que eu estou criando da forma certa? Será que eu deveria ser mais veemente, mais dura? Será que eu deveria ser mais tranquilo, mais relaxado? Dessa forma, nós podemos perceber que até mesmo quando estamos pensando em como cuidar dos outros, por exemplo, sendo pais ou mães, nós terminamos acarretando em mais pensamentos, quer dizer, acabamos passando mais tempo pensando sobre as crianças em detrimento de simplesmente estarmos presentes com elas. Quando você está sentada, sentado no chão com uma criança de dois anos, você simplesmente tem que estar ali jogando com o que quer que ela queira estar jogando. Mas quando elas, de repente, têm dezesseis e já estão mais sisudas ou separadas, fica mais difícil fazer com que elas falem com você. Elas podem dizer você não me entende. Então, eu respondo, ah, mas é porque você não fala mais comigo. mas por que que eu falaria com você se você não me entende? E dessa forma, a falta de comunicação ou os equívocos na comunicação se espalham facilmente. Então, uma das coisas que o Dharma traz em nossas vidas é uma forma de tirar esse peso desse tipo de circunstância de forma que nós não precisamos passar pela densidade de estarmos nos julgando, pensando, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, não sei como lidar. Esses problemas surgem para nós porque nós estamos presos na dualidade. Eu sou real e não sou você. Você é real e você não é eu. Então, nós nos aproximamos dos outros através desse vazio, desse vão entre nós. Então, lógico, nós nos ocupamos muito tentando entender porque que a pessoa disse aquilo que ela disse. Da perspectiva do Dharma ou do Budismo, isso é muito doloroso e desnecessário, tudo isso. Nós não podemos mudar as outras pessoas. Nós podemos, inclusive, ter tentado mudar a nós mesmos e perceber como é difícil, é bastante difícil. Mas o que nós sim podemos fazer é nos aproximarmos do chão ou da base da nossa existência que tem uma, da nossa experiência, que tem uma sensação percebida, sensível de existência, de ser, e estar sensíveis com isso, presentes com isso. O ensinamento básico é de que a nossa impressão sentida de quem nós somos e como nós achamos que somos não é muito precisa. Apesar de que eu me sinto, me percebo como sendo eu mesmo, tenho essa impressão muito forte, eu, na realidade, sou fruto ou parte de um processo interativo. Então, isso quer dizer que eu percebo as coisas que surgem baseado, tomando como premissa essa interpretação de que eu existo dessa forma. E, baseado nessas suposições, eu distorço as evidências que vêm em minha direção, os acontecimentos que vêm em minha direção. Então, a meditação básica tenta apontar que nós possamos relaxar e focar e sintonizar com esse fluxo dinâmico da vida. Acalmar a mente, ou como é dito em sânscrito, shamatha, é encontrado em várias escolas, várias tradições hindus, no jainismo também, e por aí vai. Porque nós somos, já que nós somos, por sermos muito, nos distrairmos facilmente, nós oscilamos e acabamos muito ativados pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, nós praticamos nos dando algo muito tedioso para fazer. nós trazemos a nossa atenção para a sensação do ar saindo das nossas narinas, porque, apesar de ser muito sutil, é muito tedioso. Ou você pode focar, prestar atenção nessa, numa pedrinha pequena que esteja a um braço de distância na sua frente. Nós também podemos usar uma estátua do Buda ou a letra A ou a letra RUM. Há muitos métodos. Esses últimos objetos, eles têm algum valor emocional e isso pode nos ajudar a colar nossa atenção no objeto, mas isso também pode ativar pensamentos ou sensações ou lembranças que podem acabar desencadeando num fluxo paralelo de pensamentos que você pode cair em. então se possível você mantém a sensação a atenção na sensação do ar saindo das suas narinas na medida que você expira e inspira. Existe um pequeno lapso, um pequeno vão entre a expiração antes de voltar a inspirar e quando nós inspiramos antes de nós expirarmos novamente. Mas tudo que nós precisamos fazer é repousar nossa atenção nessa sensação muito sutil. Isso é difícil de fazer. Nós estamos acostumados com agitação. Nós temos agitação prazerosa, nós temos agitação da preocupação, nós temos agitação de diversas formas. A questão é que sempre há agitação surgindo para as pessoas que estão se envolvendo com o que está acontecendo. A partir disso que a sensação de eu, eu mesmo, mim mesmo é confirmada e é ativada. Então, essa prática, apesar de ser muito simples, é muito profunda. Porque se eu mantenho a minha atenção só nesta simples sensação, ao fazer isso, eu não estou dando atenção aos ingredientes usuais que normalmente eu uso para essa sensação de que eu sou eu mesmo. Então, uma vez que nós fazemos essa prática por algum tempo e nós temos alguma estabilidade nessa atenção focada, especialmente uma atenção onde o objeto é neutro, algo que não acarreta sensações positivas nem negativas, é simplesmente a sensação da respiração se movendo. Então, você pode voltar essa atenção focada para o espaço, quer seja o espaço na sala, no ambiente ao seu redor, ou seja o espaço do céu, por exemplo, o espaço em si mesmo não possui qualquer qualidade. se você sai e olha para o céu, você vai perceber que as nuvens elas têm diferentes qualidades, umas são mais escuras, outras são mais claras, umas parecem um elefante, outras parecem uma árvore, umas são mais densas e por aí vai. Mas o céu aberto não possui ganchos nos quais nos prendemos, possamos nos prender com nossa atenção. Então, essa é uma prática muito útil que nos ajuda muito, porque quando a atenção está muito gentilmente relaxada no espaço, não há nada para fazer. As coisas acontecem, as experiências acontecem, um cachorro late, um carro passa perto de você, mas você está simplesmente aberto. Essas experiências estão surgindo, você não está morto ou dormindo, mas a nossa identidade habitual está relaxada nessa lucidez aberta, espaçosa. E assim não há ressonância com o que quer que esteja acontecendo. Então, isso é muito importante dentro da prática de ver a sua mente tal como ela é. Na temporada de chuvas nos países tropicais, o tempo muda muito rápido, com chuvas muito fortes indo e vindo. e a nossa mente também é assim frequentemente, quando nós estamos muito agitados e preocupados, então, a gente não consegue dormir ou a gente faz as coisas correndo, é como se uma grande tempestade tropical estivesse caindo sobre nós. Por que está acontecendo comigo? Então, a função da meditação é nos relaxar fora dessa impressão de ser uma entidade separada à parte de forma que nós possamos ver que a nossa mente em si mesma, a nossa lucidez básica é aberta como o céu e todo tipo de experiências surgem nessa mente semelhante ao céu. A felicidade vem e segue. A tristeza vem e vai embora, o ciúme vem e vai embora, a confiança vem e vai embora, duvidar de si mesmo vem e vai embora. Quando esse movimento simplesmente não passa e nós nos fundimos com o que está acontecendo, com essa sensação, com isso que é passageiro, é como se nós realmente fôssemos aquilo. Então, no exemplo tradicional, diz-se que a mente é como um espelho. Você pode olhar para um espelho por horas a fio, mas você nunca vai ver o espelho em si mesmo. Quando você olha para um espelho, o que você vê são reflexos. o reflexo está dentro do espelho. É muito íntimo com o espelho. É como se o reflexo fosse é o espelho, mas não é. Porque algo mais sendo posto na frente do espelho, o reflexo muda. Então, se nós pudermos perceber a nossa experiência como sendo semelhante a esse espelho, isso nos ajuda muito. Talvez você tenha um problema no trabalho, digamos. Você pode se sentir perseguido por seu chefe. No caminho para casa, você não consegue parar de pensar nisso. se não é justo, por que eles estão fazendo isso comigo? Você pode ter todo tipo de conversação na sua cabeça. Eu faço o melhor que eu posso e ninguém me valoriza. Todos nós temos familiaridade com esse tipo de acontecimento. O pensamento me preenche e parece ser a minha expressão autêntica. Mas quando você olha no espelho e você vê o reflexo, ele está preenchendo o espelho, não há qualquer outro espelho que não esta imagem neste momento, mas ela não marca o espelho. Quando uma outra coisa é posta diante do espelho, aquele outro reflexo vai embora e um novo reflexo surge. Então o nosso senso do ego egóico, essa sensação de sermos esta pessoa, possui uma superfície porosa. Isso quer dizer que, por exemplo, na circunstância de uma questão do trabalho, isso vem em minha direção e eu absorvo isso, parece que isso entra em mim, parece que isso faz parte de mim. E essa é a qualidade do ego, desse senso de si mesmo egóico. Mas o ego não é a nossa mente em si mesma, o ego não é a nossa lucidez básica. com lucidez nós podemos absorver completamente essa situação difícil, nós não estamos nos defendendo contra a vida e ainda assim, conforme a experiência surge, nós podemos ver ela surgindo diretamente como um reflexo diante do espelho, como a miragem que nós podemos ver numa estrada de asfalto no verão quente. é como se houvesse água ali e ainda assim não há água alguma. Isso quer dizer que temos ali a aparência da água, mas não há qualquer substância da água apoiando aquilo. Quanto mais sentamos na meditação, mais nós podemos perceber que o senso de si mesmo baseado no ego é uma ilusão. Uma ilusão é uma espécie de caminho do meio. é como se fosse o casamento entre alguma coisa e coisa alguma. Parece que estamos vendo alguma coisa, a água na estrada, mas não há água de fato ali. Então, dos ensinamentos budistas nós podemos perceber, concluir que na vida nós temos muitas experiências diferentes. Essa é a riqueza da nossa vida. Tanto os diferentes sabores, cores e qualidades e ainda assim elas estão sempre mudando, virando, se transformando e desaparecendo. Isso quer dizer que eu não sou definido pela experiência. Então, se eu não sou definido pela experiência definida, será que eu preciso estar preocupada com ela? Por exemplo, você pode ficar ansioso, ansiosa em algumas circunstâncias sociais. Se você olha para as outras pessoas, você percebe que elas não estão ansiosas. Deve ter alguma coisa errada comigo. E aí você quer esconder a ansiedade. Isso faz do seu comportamento algo mais artificial. Aí você percebe que as pessoas estão olhando para você de uma forma estranha. mas isso não é porque você está ansioso, ansiosa, mas porque você está pretendendo, fingindo ser uma coisa que você não é. Como nós vimos no começo, devido a causas e condições, você se sente ansiosa, ansioso. Você estava feliz antes de entrar na reunião, aí você vê essas pessoas todas e você se sente um pouco ansiosa. Ok, espero que eu não te ansioso. perdão, gente, foi alguma coisa aqui da internet, desculpem. Então, assim como a ansiedade surgiu quando você entrou na reunião, o reflexo da flor se manifesta quando você põe a flor diante do espelho, o reflexo está dentro do espelho, no espelho, mas não condiciona o espelho, não marca o espelho, não se torna uma qualidade permanente do espelho. Então, quando quer que nós experienciemos vergonha, um embaraço, algo que faça com que a gente se sinta, eu não quero me sentir assim, isso não é bom, o Dharma está sugerindo que o problema não repousa no surgimento da vergonha, por exemplo, mas sim na nossa reação a isso. Eu sempre vou ser assim, eu não gosto de ser assim, as outras pessoas podem ver que eu sou assim. Essa interpretação adicional cria uma densidade e uma agitação dentro de nós mesmos. Se nós estamos embaraçados com vergonha, nós estamos com vergonha. Isso acontece, eu fico com vergonha, eu acho difícil manter o contato visual, e depois segue como uma nuvem movendo-se através do céu. Mas se eu tomo essa experiência transiente como sendo um raio-x do meu eu profundo, do que é mais profundo em mim, então aí é como se esse embaraço fosse um sinal, uma manifestação de um erro fundamental de mim mesmo, em mim. então nós nos aferramos dessa sensação, nós adensamos essa sensação, então nós perdemos ou não estamos em contato com algo mais que está surgindo. Então a função da meditação é que você possa se sentar de forma relaxada e aberta e estar presente com qualquer coisa, qualquer surgimento que apareça para você. Quer seja algo que está ao seu redor ou alguma sensação no seu corpo ou uma memória que você tem, uma lembrança, um plano. Simplesmente deixe ser. A instrução de meditação mais importante é o que quer que surja na mente não se colhe, não se funda com isso, nem esteja afastado, nem corra disso. Por exemplo, você está sentado no seu quarto, quieta, quieto, meditando, e surge essa lembrança de uma coisa ruim que você fez. Se você acredita na verdade e na validade dessa ideia, então surge uma sensação do tipo eu não queria nunca ter feito isso, eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Então, aí você quer se separar desse surgimento. Então, esse pensamento dá a esse surgimento uma força, uma densidade que não veio dele propriamente, mas sim da sua reação a ele. Isso é muito tão importante de ser percebido. A minha reação é o que dá a esse pensamento ou essa manifestação mental transiente a validade e a densidade da qual ele se envolve, se permeia. Então, a instrução é não adicione pensamentos adicionais extra na situação. Quando nós começamos com essa instrução básica do foco na respiração, no ar saindo das narinas, apesar de que nós não estamos seguindo os pensamentos, há ainda assim uma impressão, muitos pensamentos estão indo e vindo. E isso é um fato vital que ninguém nos ensina na escola. Os pensamentos vêm por si mesmos e vão por si mesmos. Eles não são meus. O espelho não é dono do reflexo, ele apenas mostra o reflexo. A nossa mente é o espaço generoso, hospitalar que recebe os pensamentos, mas não é os pensamentos. No exemplo tradicional, a onda surge do oceano e volta para o oceano. A onda é apenas água. Ela não tem ingredientes adicionados. A onda é o oceano em movimento. Da mesma forma, os pensamentos, as sensações, os movimentos que surgem e passam são os movimentos da mente. Você pode ter uma claridade precisa sobre o que está acontecendo, mas você não precisa solidificar isso. Solidificar isso, desde uma perspectiva budista, é a origem do sofrimento. No ensinamento original do Buda Shakyamuni, ele ensinou sobre as quatro novas verdades. A primeira é que há sofrimento, há muito sofrimento, e a segunda é a origem do sofrimento. O sofrimento surge de não perceber a origem da onde está surgindo esse sofrimento e apegar-se a ele. Então, os pensamentos e sensações surgem da mente, eles são uma exibição da mente, mas nós não vemos isso, nós não temos lucidez dessa inseparabilidade. E, ao invés disso, nós nos apegamos, nós nos agarramos a esses pensamentos, essas sensações e ao que eles representam. Então, vamos imaginar que eu sou um bilionário. e eu vou fazer um prêmio. O prêmio internacional de James Low das ondas. E isso vai ser dado, esse prêmio, para a pessoa que conseguir pegar a melhor onda. É lunático, é ridículo. Você não consegue capturar a onda, pegar a onda. A onda é inseparável do oceano, do mar. Você não consegue cortar ela fora. quando você percebe que essas sensações de alegria, tristeza, e por aí vai, são movimentos da mente, ou quer dizer, são como ilusão, eles não estão ali, mas parecem estar ali. Então, aí nós começamos a perceber, ver, enxergar, para que a meditação serve. Ela não está tentando nos tornar uma pessoa melhor, ou incrementar, ou melhorar, qualquer coisa que seja, mas, ao invés disso, deixar-nos simplesmente ver o que está ali para ser visto. Ao invés de nós imaginarmos o que é que nós vemos. Então, no verão, quando você está num carro, você vê uma miragem. Você imagina água. Não há água. Você está imaginando essa água, mas você vê uma miragem. esse é o ponto chave, isso é crucial. Tudo na vida é como uma miragem. O que quer que você veja, o reflexo da lua na água, tudo. Mas isso é difícil de ser trazido para a nossa existência comum, nossa existência social. Porque o nosso ego quer ser alimentado com mentiras. Eu vou te amar sempre. Isso é gostoso, isso é bom. Eu te amo agora, mas quem sabe, né? Isso não é tão atraente. Então, se você só me ama agora, eu acho que eu vou ficar vestido, não vou tirar a roupa, não. Então, dessa forma, nós vamos vendo todos os jogos sociais que nós vamos jogando com, eu sempre vou te amar, você é a coisa mais importante que é para mim, a sua alegria é a coisa mais importante do mundo, o ego gosta, é feliz sendo deludido. E o problema para nós é que nós fomos criadas e criados de forma a acreditar que nós somos simplesmente o ego. Então, na meditação, nós relaxamos da identificação com os constituintes convencionais do nosso ego, da nossa impressão de sermos nós mesmos através do ego e aí nós vemos. Aí nós vemos que esses constituintes, esses componentes habituais a partir dos quais nós gostamos de nos montar, que nós queremos massagear para dentro de nós e dizer ah, sim, eu sou isso, é assim que eu sou. Na realidade, esses componentes não são os nossos ingredientes fundamentais. Na realidade, eles são potencial que nós podemos na realidade mobilizar e estar em contato com. Nós mobilizamos esses recursos de acordo com as circunstâncias. Nós falamos, por exemplo, com as crianças de forma diferente do que nós falamos com os adultos. Quando você fala com a criança, o tom da sua voz muda, a sua postura muda, a forma como seus olhos enxergam, olham para outra pessoa muda. O seu corpo é coemergente com a situação de uma criança de três anos. Não é que essa criança é boa em brincar com crianças. É assim que nós frequentemente confundimos a situação. Nós essencializamos a situação em uma qualidade que é inerentemente de posse daquela pessoa. Não é realmente uma questão de ter qualidades específicas, mas sim de relaxar, de soltar você dessa fixação em ser esse certo tipo de pessoa. Nós temos muito potencial, muitos potenciais. Então, se nós relaxamos essa tensão de sermos de uma forma em particular, de uma forma específica, então você deita no chão e começa a brincar com a criança ou você canta uma música com ela e essa energia flui através de você em relação com aquela criança. No budismo há muitos, muitos escritos sobre coemergência ou originação dependente. Não é como se você tivesse de criar um si mesmo búdico. Ao invés disso, nós temos de nos relaxar, nós temos de nos soltar das restrições ou dos condicionamentos sociais, culturais, políticos, econômicos e assim por diante. Então, da mesma forma como o espelho está simplesmente mostrando os reflexos que estão lá, o reflexo está surgindo porque o espelho está aberto e vazio. Ele não está preocupado da forma, por exemplo, da mesma forma que um quadro normalmente está. Então, na meditação, nós realizamos, nós percebemos que da mesma forma como o espelho, minha mente está aberta como o céu. E ao repousar nessa abertura, quando o momento de levantar da almofada de meditação acontece, quer nós tenhamos que levar as crianças para a escola ou cozinhar alguma coisa ou nosso café da manhã ou fazer, preparar alguma coisa para o trabalho, isso vai surgir através de nós. A padronização da situação se torna um reflexo manifestando-se através de nós na medida em que nós participamos. Então, essa é uma longa resposta para a pergunta sobre meditação, mas talvez, espero, com alguma esperança, ela possa dar uma impressão do que nós temos de fazer. nós não estamos tentando nos tornar outra pessoa, mas sim libertar-nos da artificialidade de uma realidade fixa, de uma identidade fixa, de forma que o nosso potencial búdico possa se manifestar de acordo com as circunstâncias que surgirem a partir como um potencial de sua bondade e conectividade. Ok, então agora nós vamos para o intervalo de 20 minutos e em seguida nós podemos praticar mais meditação ou discutir mais um pouco, pense um pouco sobre isso e a gente pode fazer o que vocês preferirem. Até mais, até logo, por enquanto. Tchau, tchau. Ok, então gente, a gente já está voltando agora. Teve um pessoal que mandou perguntas, né, agora na primeira sessão. A primeira foi, acho que o Leonardo, né, que perguntou qual o destino do indivíduo iluminado após a morte? É a extinção? Isso não seria uma forma de suicídio espiritual? Um sinal de aversão à existência? This was the first one on the e-mail. from Leonardo. Ok, ok. Just let me take a look here. What is the destiny of the illuminated individual after death? is it extinction? Wouldn't that be a form of spiritual suicide? A sign of aversion to existence? Essa é uma pergunta interessante e, de certa forma, para compreender a nossa situação, a resposta, precisa adicionar bastante informação, mas eu não gostaria de fazer com que ficasse muito longo. Há alguns bulbos, bulbos como na parte de uma planta, que dão surgimento, dão origem a uma flor todo ano. esse bulbo, ele é uma parte verde, então ele se abre, a flor desabrocha, então aí ela se expande, depois ela decai e o bulbo se fecha, acaba. nós somos como umas flores que você compra no supermercado. Nós já fomos cortados da nossa base, da nossa fonte. Isso é muito triste. E é por isso que nós vamos morrer. no Dharma fala-se muito sobre a base ou a fonte ou o chão. Se você encontra a sua fonte que está sempre lá, então essa vida é como algo que floresce e depois desaparece. Então, se nós falamos de uma pessoa iluminada, um ser iluminado, são pessoas que encontraram essa fonte. E isso as libera da ilusão de acreditarem em ser pessoas com uma única vida que estão enraizadas numa perspectiva materialista, que a vida é vista de uma forma materialista. Então, se você estuda o Tantra, e Tantra significa continuidade, então começa-se a falar do Buda não como sendo uma entidade separada, mas como a inseparatividade de três aspectos, o que é chamado de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Dharmakaya significa corpo, então é como se fosse o corpo do Dharma que seria uma espécie de pura verdade. Pura verdade é o aumento do Buda, e essa verdade aqui seria uma verdade absoluta, ou os ensinamentos da Ajna Paramita em que tudo é presença. Perdão, tudo é vacuidade, não presença. Antes do intervalo eu estava falando sobre essa questão do espelho, que tudo se apresenta para nós como se fosse uma ilusão. Então, nesse exemplo, Dharmakaya é como espelho. Você não consegue encontrar o espelho em si mesmo como alguma coisa. O espelho é o potencial de mostrar. quando nós despertamos para o fato de que a nossa mente não é uma coisa, de que nós não somos uma coisa, nós saímos de sermos estáticos para sermos interativos e dinâmicos. Então, essa base infinita e aberta é o potencial incessante da aparência, da claridade que simplesmente mostra. Então, nesse campo que nós vemos acontecem várias pulsações que nos trazem o movimento, que nos fazem entrar no movimento. Se você tem um cachorro, o cachorro te diz que está na hora de sair para passear. Ele vem e chora ou ele se roça em você, bate em você, tipo, vamos lá. Algumas vezes é algo externo fala, outras vezes é algo interno, tipo a sua bexiga dizendo ei, você tem de ir no banheiro. Ação e reação, pulsações estão ocorrendo, é assim que nossa vida é. E esse é o sambogacaya, o campo de claridade dentro do qual o movimento acontece. Então, se você sai do seu apartamento para a rua, você conhece a rua, você conhece o nome da rua e o número do seu apartamento, você sabe onde são as lojas mais próximas e você vai às lojas. Você pode caminhar feito um zumbi porque você sabe onde a loja é, onde a loja fica, então você sai caminhando por aí meio que pensando em outra coisa, sem prestar muita atenção, chega na loja, chega no mercadinho, compra suas bananas e volta para casa. Aí você não está no campo de luz, você está no campo de suposições. Você está caminhando para dentro de um túnel de conhecimento pré-estabelecido que te mantém relativamente seguro. Porque já que você foi a essas lojas, a esse mercadinho, muitas vezes, você não precisa pensar sobre isso. Então, você não está prestando atenção nos detalhes do que está acontecendo. O que você viu? Isso é como voltar para a escola, quando a gente fazia uma redação sobre o que aconteceu nas férias. O que você viu nas férias? tem um carro vermelho, depois um carro verde e depois um ônibus. Então, isso é uma pessoa falando sobre as coisas do seu mundo, do mundo dela. Eu sou real e os carros são reais. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado quando atravesso a rua, porque os carros são reais e se um deles bate em mim, eu tenho que ir para o hospital. Então, é isso que nós injetamos nas crianças. Isso é muito útil num nível relativo. mas você viu um carro vermelho? Você viu vermelho e você imaginou o carro. Carro é uma ideia. Para um ladrão, um carro é algo para ser roubado. Para uma pessoa que não tem onde dormir, um carro abandonado, deserto, pode ser um lugar aconchegante, acolhedor por um tempo. Como nós aprendemos, como nós tomamos isso e como vemos o mundo, depende da nossa capacidade de apreensão. Então, aqui nós temos dois fluxos, se vocês preferirem. Nós temos um fluxo de sensações de cores, de cheiros, de sons, surgindo momento a momento. E nós temos um fluxo paralelo de interpretações, de associações, de gosto, não gosto, acontecendo paralelamente. A pessoa iluminada está mais atenta ao primeiro fluxo de sensações e, para as pessoas no Sansara, o segundo fluxo de interpretações é mais importante. Ao estar atento com o fluxo de luzes e cores que surgem momento a momento, você se mantém presente com o surgimento não-dual dessa sensação de estar aqui. Isso quer dizer que se eu vou caminhando pela rua, isso quer dizer que se eu vou caminhando pela rua e essas sensações estão surgindo e aí vem as interpretações, as interpretações podem ser, eu estou utilizando-as como a confirmação de eu sou quem está aqui caminhando pela rua. Ou eu posso estar mais presente, lúcido e receptivo com o surgimento e a passagem das sensações nesse caminho. De forma que caminhar se torna um fluxo entre essas sensações e essa sensação e essas informações que confirmam esse senso de identidade com que eu estou. de maneira que se eu estou mais atento com o movimento do meu corpo e com a sensação que surge no meu corpo, eu percebo que isso surge para mim como se fosse uma dança a dois. Algumas vezes eu estou agindo sobre o ambiente, conduzindo, e outras vezes o ambiente me conduz, quer seja porque tem lama no caminho ou tenho que pisar de um jeito diferente porque tem mais pedras, o ambiente aponta algo que tem de ser feito. E quanto mais presente você puder estar com o seu movimento com o ambiente, então esse encontro desses dois aspectos se move de ser isto está agindo sobre aquilo para um movimento mais integrativo, mais como da forma como isto é, eu também estou sendo. Aí nós começamos a enxergar o significado de não-dualidade. Meu corpo está no mundo como parte do mundo e o surgimento de corpo e mundo na realidade se dá junto. Então aí nós começamos a perceber qual o significado de Sambhogakaya e Nirmakaya, é o movimento da mente dentro da claridade da arena da mente. e portanto no momento da morte o aspecto da manifestação recede, relaxa de volta ao Dharmakaya no espaço da dimensão do espaço e da vacuidade. Então algo novo surge. Não se trata de extinção ou aniquilação. Nos primeiros ensinamentos do Buda quando ele fala de extinção ele está se referindo à extinção do sofrimento não à extinção de tudo. Mas para ter qualquer sensação disso nós temos de fazer a prática nós mesmos. Essa formação do corpo novamente é como uma onda. Da mesma forma que as ondas no oceano são influenciadas pelas marés e pelos ventos e assim por diante. da mesma forma o nosso corpo surge de acordo com se nós temos que ir para o trabalho ou se estamos de férias se nós estamos saudáveis se estamos doentes. Há muitos fatores. Então quando nós entendemos que nós somos uma conversação uma participação então aí o momento da morte se torna menos difícil de entender. Ok. Indo para a próxima pergunta. o Luiz perguntou se há alguma correlação entre de um lado a meditação e do outro lado a sabedoria da igualdade e compaixão. Luiz pergunta se há alguma correlação entre de um lado a meditação e do outro lado a sabedoria da equanimidade e compaixão? Sim, é claro. Quando nós estamos envoltos na nossa impressão de sermos separados de estarmos à parte nós estamos cientes da nossa vulnerabilidade. Um senso de bloqueio surge diante dos nossos olhos e nós não queremos estar cegos. Então ao valorizar esse sentido há como se fosse uma quando valorizamos isso é como se surgisse uma leve neurose uma ansiedade de querer manter isso perto. E os nossos sentidos são brilhantes eles não são embotados eles não são tapados. Nós sabemos se a comida é gostosa ou não. Nós sabemos se é um bom café ou não. Então há uma qualidade imediata de resposta ao que está surgindo. Então há uma questão aí se a economidade Sorry could you repeat that? Então aí é uma questão de se o objeto é igual ou par parelho e se há economidade na mente. Então se isso é um bom café ou um mau café não importa esquece. Será que eu só estou sendo educado? Na realidade por que você está me dando esse café de merda? Então como é que eu posso ser feliz tomando um café que é uma merda? Eu quero um café bom gostoso eu te pago dinheiro me dá o café vamos lá então aí nós podemos ver que eu tenho expectativa de como o café deveria ser parece ser um fato que nem todo café se torna um bom café que nem toda cafeteria serve um bom café então nós temos de estar cientes de que o café ruim está normalmente disponível por aí e também pode ser que algumas pessoas gostem do café que eu acho que é ruim isso é verdade algumas pessoas estão acostumadas a tomar esse café que eu considero sendo ruim e é reconfortante para elas embora mesmo que não seja particularmente gostoso então nós temos aqui cinco xícaras de café e todas elas têm um sabor diferente elas não são iguais em sabor então eu tenho esse meu minha referência meu enquadramento o lugar a partir do qual eu avalio meu conjunto de referências digamos assim baseado no qual eu digo esse é o café bom e esse é o café ruim e para mim é como se eu estivesse trazendo a verdade objetiva se é verdade para mim é verdade eu não sou idiota então é verdade se não é verdade para você boa sorte então dessa forma nós frequentemente abordamos as situações como se a nossa verdade fosse a verdade do objeto então quanto mais lucidez você tem sobre como você interpreta aquilo que está ali ao inserir-se mais no quadro para mim isso não é um bom café então agora nós temos a relação entre o café e eu não é uma boa relação mas será que eu posso ocupar a cafeteria agora por isso eles não me conhecem eles só fazem o café como eles costumam fazer eu eu não gosto do café do jeito que eles servem nessa cafeteria não é tão importante o que eu sinto não me diz a verdade sobre o café é relacional algumas vezes existe uma harmonia entre sujeito e objeto outras vezes não então quanto menos verdade nós investirmos nos nossos julgamentos mais lúcidos ou atentos nós estamos com a variedade dos sabores do mundo porque nós estamos praticando mindfulness nós estamos prestando atenção nas qualidades deste café ruim que interessante só é interessante se você não já julgou se você já não acabou de julgar como sendo um café horrível então se você tira o seu julgamento de dentro dessa xícara de café se você tira isso então você pode ficar interessado nas suas qualidades da forma como elas surgem para o seu nariz e sua boca uma gama de sabores talvez um pouco mais amargo um pouco mais azedo o que seja é só uma variedade de sabores é assim é assim se você estiver presente no momento com isto sorry é isto é assim que é quando você não entra em comparar e contrastar coisas do tipo ah eu sabia que a gente não devia ter vindo nessa cafeteria aquela que tem na esquina é muito mais legal o seu julgamento te bloqueia te impede de estar com essa experiência perceber essa experiência então no doshin tradicional o conselho é sempre não entre em julgamentos julgamento significa que você está puxando o café para dentro da sua mente tente afrouxar os seus julgamentos e os seus hábitos e relaxe para perceber como é isso aqui como é como é esse café qual o gosto dele e então a especificidade única desta xícara de café se torna apenas isto aí você tem a economidade não é como se você estivesse tentando ser muito liberal e simplesmente dizendo ah tudo é perfeito tal como é e é maravilhoso não é assim isso não é uma coisa é uma experiência a experiência é emergente é apenas isto e cada experiência é apenas isto então vazio tal como o espelho você permite que esse café surja que aquele café surja e assim por diante aí a mente se mantém calma mas também clara porque aí a revelação desse sabor tal como ele é não foi misturada com os julgamentos para alguém que não fuma por exemplo todos os cigarros tiram mal mas se você fuma 20 cigarros por dia você provavelmente tem o seu a marca de cigarro que você prefere quando você acende o cigarro quando você começa a fumar é isso esse é um cigarro bom de verdade o valor dele é revelado para você na medida em que o que é mantido é a sua sensação de sim esse cigarro está certo ele é adequado para mim então aí mesmo coisas horríveis coisas horríveis como cigarros podem ser especiais a razão de nós olharmos para isso é que possamos ver quão estúpidos as nossas pré-suposições nos tornam parece certo porque parece familiar economidade por outro lado é muito diferente disso porque é estar aberto para como é tal como é e a bondade flui a partir disso porque quando você está presente com a especificidade de cada coisa você pode conectar-se com elas tais como elas estão onde elas estiverem não sei como é no Brasil mas na Grã-Bretanha existe muita competição entre as escolas em relação às notas para obter boas notas para os seus estudantes então há muitos inspetores que visitam as escolas e conferem se os estudantes estão sendo instruídos de forma adequada então o status do professor depende do progresso do estudante essa tendência incrementa a possibilidade de que os professores gostem dos estudantes que se dão bem dos estudantes que trazem bons resultados e não gostem dos estudantes que trazem maus resultados os professores que deveriam estar presentes atentos aos estudantes tal como eles são simplesmente agora eles têm um outro enquadramento que é se eu fizer isso aqui bem eu vou ganhar uma promoção ou vou ser pago a mais então como é que eu me livro desse estudante desse mau estudante isso é o que acontece quando você tem uma agenda digamos egóica é muito difícil ser equânime e aberto então portanto nós temos de ter muito cuidado com os valores que vêm de instituições governamentais corruptas para dentro das instituições com que nós nos relacionamos e assim por diante a próxima pergunta Bia está aí? acho que você tinha pedido para fazer uma pergunta né? então maybe if I translate it in português ou você pode dizer em português também né Bia? mas do que eu traduzi vai que eu confundo quando você está falando sorry quando você está falando né? você pode estar falando 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 sem parar ou você pode estar falando e ouvindo o que você está falando ao mesmo tempo de forma que quando você está falando você consegue ir ajustando percebendo por exemplo eu estou falando muito rápido eu estou falando muito alto de certas coisas enfim então da mesma forma que você pode estar presente tendo lucidez com essa forma de falar você também pode por exemplo estar presente com o fato de que você trabalha muito com computador então você relaxa olha para outro lugar se conecta com o espaço que está ao seu redor acho que é contigo Bia que tipo de trabalho tu faz? eu trabalho no sistema judicial atendendo pessoas sorry isso é muito formal esse ambiente de trabalho de forma ok ele estava justamente perguntando se é um trabalho que é muito que tem uma formalidade que tem uma coreografia então você tem que fazer de um jeito tem que fazer de outro isso se torna muito sedutor porque você facilmente é arrastado para como você tem de fazer isso como deve ser então como forma de preparação quando você tem que ir para esse ambiente quer seja em uma audiência ou qualquer lugar que seja você traz esse pensamento você traz isso de eu estou indo ao teatro para alguns dos dramas de hoje eu tenho um roteiro aqui e para outros eu tenho que improvisar tal como uma boa atriz um bom ator você não quer estar no piloto automático nós queremos ser capazes de estar presentes frescos no momento em que isso está sendo negociado em que isso está entrando em transação mesmo que haja aparentemente muita repetição então se você puder você vai para um canto tem uma janela você olha um pouco para o céu você respira fundo três vezes e a situação passa a estar fluindo através de você ao invés de você estar se esgueirando se enfiando se estreitando para dentro da situação em situações de audiência ou de julgamento de tribunal frequentemente tem ansiedade no meio pode ser algo que as pessoas sentem como sendo muito sério e importante e há uma expectativa de que você vai levar as pessoas a sério eu sou real e eu tenho problemas reais mas você sabe através do Dharma que o problema verdadeiro que elas têm é que elas acreditam que tudo isso é real que tudo isso é verdadeiro então você quer manter o seu diafragma relaxado de forma que você está respirando facilmente livremente essas pessoas estão embaladas embrulhadas nas suas crenças juízes pessoas de todo tipo enfim estão presas nesse pequeno mundo onde elas vivem através da minha meditação eu sei como é estar nesse mundo pequenininho nós queremos relaxar para fora disso desde dentro vindo vindo de dentro e manter esse frescor então eu quero que o meu trabalho seja a unificação de sabedoria e compaixão eu quero a sabedoria da vacuidade isso é como um sonho como uma ilusão é claro as ilusões tem seu próprio formato se alguém é infeliz essas pessoas são infelizes então nós temos de ter compaixão com o sofrimento ao mesmo tempo que percebemos que ele não tem uma essência inerente uma existência inerente no meu trabalho enquanto psicoterapeuta eu estive presente ao longo de muitos muitos anos com esse fato de que é importante ter a sabedoria de não levar o paciente muito a sério mas desde a posição da bondade é importante estar presente disponível e responsivo então é uma oportunidade para a prática nós estamos sempre sendo puxados para dentro de um script de um roteiro que diz a vida é mais simples mais fácil se você simplesmente vai de acordo com os movimentos como da mesma forma que um trem que segue no trilho mas tanto vacuidade como compaixão dizem precisam que nós estejamos muito frescos muito presentes imediatamente aqui então nós tínhamos de evitar nos fundir com a história de alguém com o sentimento de alguém e nós precisamos ter claridade ao invés de sintonia empática a questão dessa sintonia de sintonizarmos é que nós começamos a ressoar com a visão com o sentimento das pessoas e isso não ajuda muito e aí é que a economidade é importante porque ao longo do dia você possivelmente vai ter que lidar com diferentes situações famílias diferentes pessoas diferentes então você tem de ouvir a batida você tem de estar em sincronia com o timing com o tempo e estar em contato com a sua capacidade incorporada se eu me dou demais para uma determinada situação ou circunstância eu vou ter menos tempo e disponibilidade para outra então você tem de imaginar que você é como uma mãe de sete crianças todas elas precisam ser alimentadas você não pode dar simplesmente uma bacia grande para a primeira que chegar na porta então isso quer dizer que você tem de manter o enquadramento da situação toda na sua mente e não se deixar arrastar simplesmente para essa fusão então quando você puder quando for possível lembre-se de ter uma expiração mais longa que a inspiração e pratique olhar para alguém manter-se presente com alguém com essa conectividade ou seja desde uma proximidade e depois olhar e falar com essa mesma pessoa como se ela estivesse muito longe como olhar através de um microscópio e trazer os detalhes poder observar os detalhes olhar através dos seus olhos ordinários e olhar através de um telescópio de forma que você possa olhar de muito muito longe para algo que está muito longe daí de forma que ajustando o seu olhar a forma de ver você pode se ajustar e ir calibrando digamos o seu movimento e se responde um pouco essa pergunta bom bom yes obrigado James there are some yet here from there are two which I've seen previously Mario asked I realized in my practice that intimate and social circumstances ask for a compassive wrathful cutting action how to flow in this kind of situation when there is a profound fear or terror in manifesting this kind of energy be it for the personal karma or by social conventions Mario perguntou percebe minha prática nas situações íntimas e sociais que as circunstâncias pedem uma ação compassiva entre parênteses irada cortante como fluir nesse tipo de situação quando há um medo ou terror profundo e manifestar esse tipo de energia seja pelo karma pessoal ou pelas convenções sociais então se isso está acontecendo numa família ou numa situação em que você conhece as pessoas nós temos de lembrar que nós vamos morrer sozinhos nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos família também é uma ilusão de forma que os tensionamentos emocionais e políticos podem surgir nessas situações perdão os tensionamentos emocionais que podem surgir em situações familiares ou políticas se tornam perversas ou patológicas por exemplo você pode estar em codependência com alguém que tem um problema de vício algum tipo de vício se você para de dar dinheiro para a pessoa comprar cachaça ou drogas o que seja a pessoa ficar raivosa com raiva então nós temos de estar presentes com o que nós estávamos olhando mais cedo hoje da a questão da originação dependente se eu sou sorry se eu sou arrastado para dentro de uma situação e estou indo junto com o comportamento desequilibrado de uma outra pessoa ou de outras pessoas então eu tenho de aceitar minha responsabilidade o fato de que subitamente eu percebo que isso não está bom e precisa mudar não me dá permissão para subitamente quebrar o equilíbrio daquele sistema daquela situação a questão crucial é manter a clareza de que a outra pessoa não é o inimigo a razão pela qual as pessoas fazem coisas ruins é porque elas estão perdidas elas não estão cientes da base aberta da sua existência elas ainda estão sobre identificadas identificadas em demasia com um certo padrão nelas mesmas e dentro dessa identificação elas têm um acesso limitado aos seus recursos então a pergunta seria ok será que eu posso ajudar essa pessoa a se liberar dessa identificação há muitas histórias dentro da tradição sobre yogas que manifestam manifestavam essas formas iradas e quando o Padma Sambhava diz hum todo mundo cai de costas mas se nós não somos Padma Sambhava talvez o nosso hum só faça com que eles nos deem uma facada nas costas a primeira regra da briga de rua é machuque a outra pessoa o mais rápido possível o mais grave possível porque se a outra pessoa é perigosa e ela está com raiva então agora você é a vítima então comportamento irado a não ser que você saiba lidar com a raiva ira e você se você sabe lidar com isso bem e você sabe exatamente quais são as circunstâncias de outra pessoa e as limitações dela a não ser que seja nessa circunstância específica não é algo muito sábio porque nós podemos sentir naquele momento que nós vamos cortar através da situação e dizer a palavra final mas se não houver silêncio se a pessoa replicar ou voltar então vai ter o que vem a partir daí pode ser uma briga quente uma discussão quente a atividade dirada tem que vir da vacuidade senão você só está arengando então falando de forma geral algo temerário em cada pessoa agressiva quando os políticos exigem muita atenção essa demanda narcisista de ser importante surge da falta de capacidade de emanar de sintetizar amor e atenção se tem um furo no seu balde você tem que continuar enchendo e você vê isso em todo lugar com os políticos gangsters perigosos são muito parecidos eles estão perdidos eles não estão em casa em si mesmos eles são muito sozinhos e eles começam a ter vergonha da sua vulnerabilidade então é bastante complicado porque se você fala sobre se você se endereça a essa vulnerabilidade deles eles ficam com raiva e com vergonha disso e se você não fala sobre a sua sobre a saudade neles então você está em colúio com a defesa deles as pessoas deixam perdidas se você se mantém relaxado e calmo e livre de retaliação então aí a possibilidade de que essa qualidade de relaxamento e disponibilidade que você tem toque essas pessoas de uma forma gentil você está oferecendo um convite mas se você vai na outra direção e você oferece uma demanda uma demanda que eles têm de conformar de acordo com o seu desejo é provável que você vai ter uma reação agressiva então voltando para o que olhamos mais cedo é sobre não dualidade não dualidade fundamental evacuidade e aparência e dentro do enquadramento da aparência é a não dualidade entre sujeito e objeto que o si mesmo e o outro surgem da mesma base apesar de que meu senso de identidade pessoal vem de negar a base e de negar que nós temos a mesma base então com mais suave o meu sentido a minha impressão da minha própria identidade for o menos eu estou dando confirmação para a identidade separada da outra pessoa eu acho que essa é uma forma mais proveitosa de agir do que dizer pê ou qualquer uma das outras atividades iradas elder asked why there are so much why is there so much secrecy and restrictions around doshan in traditional vajrayana setting porque há tanto segredo e restrições em torno do doshan no ambiente tradicional do vajrayana bom muito disso tem a ver com patriarcado você tem um sistema hierárquico e o sistema tal como nós conhecemos esse sistema onde se estabelece o budismo tibetano não era muito favorável à inclusão das mulheres e esses grandes lamas se tornaram uma espécie de realeza sentados no seu trono comendo a melhor comida e assim por diante as pessoas mais elevadas deveriam ter as melhores coisas esse é um tipo de paradigma um paradigma de preconceito o que é impressionante é que as pessoas que tem aparentemente que tem esses grandes insights não percebem que elas estão you mean like lying sorry like they're full of shit like they're lying que as pessoas que tem um grande insight na realidade estão falando merda que não estão entendendo eu lembro de estar nos himalaias quando estava acontecendo um funeral e um lama estava recebendo iniciações tinha esse grande lama mais velho e talvez uns 40 monges alguns ocidentais e do lado de fora tinha 20 monges preparando a comida as monges não entraram nem receberam as iniciações os ensinamentos e uma moça canadense que estava lá perguntou ao lama por que elas não entram e ele disse elas estão fazendo comida então provavelmente nós não pensaríamos que esse é o nível mais elevado de insight possam todos os seres sencientes ser felizes possam todos os seres sencientes masculinos ser felizes comendo e possam todos os seres sencientes femininos serem felizes cozinhando a comida então nós temos de ter algum senso de sociologia para entender como é que essas estruturas funcionam mas aí vão dizer ah mas a pessoa tem de estar amadurecida primeiro ela tem de fazer a prática do nondro depois ela tem de fazer a prática do idam e assim por diante aí ela vai estar pronta quando a Grã-Bretanha tinha colônias na África e na Ásia os administradores dessas colônias sempre respondiam a população local dizendo sim claro vocês podem ter independência mas não agora vocês não estão prontos para isso julgar se alguém está no ponto ou não não é fácil meu próprio professor sempre me disse você deve ensinar o Dzoshin a todo mundo e se essas pessoas não gostarem ou preferirem fazer outra coisa então você pode ensinar isso também a vida curta a gente não sabe quando vai morrer ele sempre costumava dizer você deve ir até o topo você deve ir ao topo da montanha e se a pessoa chegando no topo da montanha ela rola a montanha abaixo então você vai até onde ela parou e você ajuda ela a subir o resto então é assim então por que que é assim é porque as pessoas se tornam viciadas em sistemas em muitas culturas a escravidão era normal foi normal por centenas de anos e se tornou óbvio naquele então de que essas pessoas são superiores e livres essas pessoas são inferiores e por isso são escravos o preconceito é muito poderoso mas frequentemente é invisível é um sistema de crenças e quando a mente se funde a uma crença ela parece ser a verdade é por isso que quando nós meditamos nós não seguimos os nossos pensamentos nós percebemos que a nossa mente tem todo tipo de pensamentos estranhos que passam através dela e quanto nós quanto mais nós fazemos isso mais nós percebemos que repousar em pensamentos é o caminho do obscurecimento e que se você passa algum tempo com alguém a forma como ela fala como ela anda começa a revelar essa pessoa ela começa a se revelar um dos grandes lamas tibetanos de cerca de 100 anos atrás Patrul Rinpoche disse no fim do seu comentário sobre as três afirmações que atinge o ponto vital de Vera Doge que ele afirma que não transmitir os ensinamentos de Zoxen para pessoas com interesse genuíno e um bom coração é um crime mas que transmiti-los para pessoas que não vão praticá-los ou que não estão interessadas ou que não vão usá-lo para amolecer a sua própria rigidez isso é um obstáculo isso não é bom não é favorável se você vai se você começa a julgar muitas pessoas você começa a se tornar suspeito você se torna suspicioso não sei você começa a suspeitar dos outros e até onde eu sei o Buda não nos ensinou a suspeitar dos outros ele recomendou que nós fossemos bondosos e responsáveis e atentos a nossa própria capacidade um último pensamento antes de a gente ir para o intervalo Nankai Norbo o grande mestre de Zoxen professor disse muitas muitas vezes que a transmissão em países não asiáticos tem de ser diferente porque todo o nosso sistema educacional é diferente nós somos ensinados a aplicar o que nós recebemos na escola e na nossa formação para pensar sobre a sociedade estruturas dentro das quais nós funcionamos nós temos de usar esses saberes para analisar isso porque história economia sociologia tudo isso está falando para nós sobre originação dependente como vocês provavelmente sabem no Brasil a destruição da Amazônia está fortemente relacionada com as relações comerciais que o Brasil mantém com os Estados Unidos crescer plantar soja e esse tipo de coisa é parte de um comércio interativo como dizem os textos do Dharma baseado nisso aquilo acontece não é como se houvesse pessoas boas e pessoas ruins mas sim que todos nós podemos ser arrastados para dentro desses padrões de comportamento que parecem ser verdadeiros quando estamos dentro em meio a sua bolha então se nós olharmos para nós mesmos nós podemos perceber ah eu me perco facilmente então nós podemos lentamente nos tornar menos duros julgar menos a nós mesmos e aos outros e oferecer mais bondade para nós mesmos e para os outros ok nós temos agora um intervalo de uma hora e voltamos às duas no horário do Brasil muito bom tenham um bom café da manhã almoço o que quer que seja e nos vemos daqui a pouco então se há mais ideias ou perguntas coisas que vocês queiram fazer actually there are a few more questions and I don't know if you prefer to go to them already great wonderful então lendo aqui algumas perguntas que já já foram enviadas e depois a gente vai fazer um pouquinho de meditação Thiago asked I'd like to know the relevance of practices as Togal and if James could teach us teach them to us I don't know if now or maybe in another encounter or maybe if possible online thank you então respondendo agora a pergunta do Thiago que está aqui no chat gostaria de saber a relevância de práticas como Togal e se James poderia ensiná-las para nós não sei se agora ou em algum outro encontro se possível online obrigado então Togal é repousar no surgimento sem esforço da energia da mente o Thiago respondeu ele brilha através quando nós temos uma sensação clara do brilho da base então se nós não tivermos muita muita clareza disso nós não nos conectamos com o nível a largura de banda com a qual o Togal está preocupado interessado então eu posso falar mais sobre isso em uma outra oportunidade talvez e e então como permanecer compasso e balance no face de tanta estrutura sofrimento e nossas limitações para fazer algo obrigado a pergunta do Thiago é muito legal é muito bondosa como manter-se compassivo e equilibrado diante de tanto sofrimento estrutural e das nossas limitações para fazer alguma coisa sempre entramos no caminho de nós mesmos a questão o que é que eu posso fazer como eu posso me tornar mais útil é muito importante porque há muitas coisas ruins há muita crueldade acontecendo coisas que seria bom se parassem se não acontecessem as pessoas fazem coisas por quê? porque elas querem ou porque elas são ruins ou porque há muitas razões no budismo seria chamado da compreensão da verdade relativa o sujeito é real e o objeto é real eu sou real você é real quando nós abordamos a vida dessa forma nós podemos tomar assumir o voto do bodhisattva por exemplo posso eu liberar todos os seres sencientes ou então quanto tempo isso leva como eu vou salvar todos esses seres me tornando disponível e um e outra vez ajudando há muitos aspectos que são descritos dentro disso que são descritos dentro da literatura marraiana essa visão é chamada o veículo da causa a causa dos budas são os seres sencientes nós temos de ajudar os seres sencientes a se tornarem budas e para poder fazer isso deveria me tornar um buda primeiro para ajudar as pessoas ou posso me tornar um buda junto com todo mundo ou posso me tornar o último e deixar que todos vão primeiro os outros mas em relação aos tantras ou doshin ou mahamudra nós estamos mais interessados no veículo do resultado isso quer dizer que nós como vimos todo buda diz que toda coisa é uma coisa composta se você tem um jardim você vai ter mato se você tem um apartamento você tem sempre um conserto uma coisa para ajeitar e se você tem um corpo você ganha rugas tudo é impermanente esse corpo não é o melhor lugar para começar ele sempre está mudando então no caminho que está interessado no resultado nós enxergamos que a budeidade não pode ser uma coisa não pode ser algo que não está aqui não pode ser um resultado porque senão teria que ser construída então a budeidade ou a lucidez deve ser intrínseca já que não é algo que foi construído a abertura do céu está sempre ali é porque o céu está aberto que ele pode ser preenchido com nuvens como o céu está cheio de nuvens não parece que ele está aberto então ou você começa com as nuvens ou você começa com o céu então na nossa prática nós sempre começamos com o céu nós relaxamos e nos abrimos dentro dessa lucidez aberta como o céu mas aí você pode se perguntar como é que isso é possível você simplesmente relaxa abre e todos os problemas se vão mas esse é o grande mistério porque esses problemas e dificuldades e mistérios estão lá porque nós estamos segurando nós estamos sorry nós estamos segurando eles se vocês podem ver eu tenho uma caneta aqui na minha mão a caneta está dando um formato para minha mão mas também está aprisionando a minha mão eu ganho alguma coisa que me dá um senso de forma de formato então eu ganho esse formato mas agora minha mão não pode fazer outras coisas não dá para fazer muita coisa se eu relaxo a caneta vai embora e agora minha mão está livre todo o potencial da minha mão ao soltar fica disponível quando você se apega quando você se agarra a uma certa visão sobre o seu sobre você sobre o seu self sobre o seu mesmo individual é como se você estivesse segurando alguma coisa eu existo eu sou assim isso sou eu isso são construções elas parecem verdadeiras porque nós estamos investindo hoje nossa energia e nossa vitalidade acreditando nelas se você pensar na sua vida em outros momentos nas diferentes idades que você teve você teve muitas muitas identidades flutuando no útero da sua mãe se passando se apertando para fora do canal do nascimento sendo completamente dependente ir aprendendo gradualmente a falar a responder a ficar de pé com seus próprios pés e assim por diante em cada estágio isso sou eu então você é mais alguém então mais alguém então mais alguém essas são as padronizações das nuvens não é que as nuvens sejam ruins mas quando nós apenas vemos apenas as nuvens é como se tivéssemos uma visão embaçada ou obscurecida então quando nós percebemos que as nuvens estão lá mas elas não são a mesma coisa que o céu que elas não estão grudadas no céu então nós podemos ser livres da mesma forma que quando um reflexo aparece no espelho e depois desaparece ele não deixa nenhuma marca o frescor e a abertura do espelho não foi comprometido ou marcado pelo reflexo então eu não preciso me livrar dos sentimentos e emoções e pensamentos como se fossem tóxicos mas ao sentar me praticar e deixar que os pensamentos venham e vão eu percebo eu realizo que os pensamentos as manifestações mentais são inerentemente não tóxicas atóxicas o que sim restringe ou limita ou se vocês preferirem tóxico é tóxico é o julgamento a avaliação essa segunda opinião que eu tenho quando isso surgir eu digo eu gosto ou não gosto porque isso é como dizer que uma nuvem é melhor que a outra então se você vai para a praia talvez nuvens leves esparsas não sejam ruins você não quer aquelas nuvens mais escuras densas carregadas de chuva mas para quem cultiva alguma coisa para os fazendeiros e fazendeiros nuvens leves não servem de nada eles querem nuvens carregadas para chover não há um significado intrínseco na nuvem isso é atribuído relacionalmente então quando nós fazemos essa prática de simplesmente sentar o guru yoga do a branco nós estamos simplesmente relaxando e soltando essa prática está absolutamente harmonizada com os ensinamentos do Buda Shakyamuni ele disse a fonte do sofrimento é a ausência de lucidez e o apego quando você não vê que a sua mente é inerentemente aberta você se agarra você se apega às nuvens então na nossa prática nós soltamos o nosso apego a essas formas e relaxamos dentro da abertura do céu isso não é a mesma coisa que empurrar as nuvens para longe nós começamos a perceber que a densidade ou o véu ou a carga que nós sentimos nas pessoas ou situações na realidade não tem a ver com essas pessoas ou situações mas sim desde o princípio a base pura é a fonte de tudo e o que surge daquilo que é puro é puro se você vai para um açude para um poço ou uma fonte com água boa água pura ou você vai obter água pura boa enquanto o seu balde estiver limpo também é isso que nós percebemos se eu continuo enfiando o meu balde do meu ego dentro desse céu aberto e amplo do Dharma Dato a água que vem está sempre enevoada com nuvens então nesse exemplo o que é que é essa sujeira que tem no balde são os aspectos de nós mesmos que nós não queremos largar soltar algo nisso parece ser absolutamente verdadeiro isso é apenas quem eu sou eu sou um homem eu sou uma mulher que posso ser jovem ou mais velho essas qualidades me definem elas são minhas qualidades e enquanto nós nos mantivermos agarrados nelas nós estamos dentro da construção de uma identidade quando nós morrermos esse corpo vai ser ou queimado ou colocado num buraco no chão as pessoas vão dizer que era uma pessoa bacana uma pessoa legal mas de toda forma agora a gente tem que se livrar porque o corpo vai começar a feder a nossa casa já não não nos é não é útil para nós será que quando a mente se separa do corpo ela tem gênero a mente está localizada no potencial dessa lucidez não nascida então corpo masculino corpo feminino esses são relativos um ao outro jovem e velho são relativos um ao outro saudável e doente são relativos um ao outro quando nós nos fundimos em uma dessas polaridades a verdade dessa polaridade é mantida no lugar pela sua diferença em relação ao polo oposto a palavra mulher não teria significado algum se não houvesse homens porque essas são palavras que são usadas para designar categorias mutuamente excludentes então quando nós percebemos isso na prática é como se nós pudéssemos ir ganhando a confiança de soltar esses sopros esses pequenos soprinhos que vêm o tempo todo quando estamos praticando como se fossem suspiros confirmando e dizendo eu sou eu eu sou eu sou eu mesmo então o coração da prática é não sujeitar não segurar coisa alguma então quando os cristãos rezam eles rezam dizendo rogando pelo pão nosso de cada dia essa é uma ideia muito bonita é uma ideia de gratidão a ideia de nos abrirmos para tudo que nós temos disponível e nos é oferecido o brilho do sol e da lua o mar o café que nós tomamos a cafeteria que nós vamos os amigos que nós temos e sorrirem para nós nós não fizemos essas coisas nós não fizemos o nosso corpo nós não fizemos os nossos pais nós não fizemos a nossa linguagem nós não fizemos a nossa escola talvez nós não tenhamos feito muita coisa talvez a gente tenha feito cocô e xixi todo dia mas provavelmente não muito mais que isso então a fonte a lucidez aberta essa isso é o que nós somos essa é a base do nosso ser não é um deus não é o nosso criador e não está longe daqui momento a momento a isto isto e isto nós não sabemos como é que vai ser se você recebe uma ligação e alguém que você conhece está doente toda a sua postura o seu humor muda como nós vimos mais cedo a nossa manifestação é a comunicação a interação com o que está surgindo no ambiente então o ponto chave é que nós continuemos soltando e soltando e relaxando até que paremos cedamos de nos identificar com certas formações que surgem na nossa mente então nós vemos que tudo o que acontece é vazio então você pode praticar isso por si mesmo se você tem um espelho pegue dois objetos um que você acha que é lindo e outro que você acha que não é lindo então você pega o que você acha muito bonito e você põe na frente do espelho e está aqui o reflexo muito bonito então aí você pega o que você acha que é feio e você põe na frente do espelho e ele hum essa é a imagem que não atrai não atraente ambos desses dois são aparências que são vazias de qualquer substância inerente a noção de beleza e feiura é a sua própria projeção sobre aquela imagem então quando você senta na prática você percebe ah então sou eu que estou adicionando essa informação essa guinada eu estou inserindo essa turbulência na coisa então baseado nisso que eu disse nós fazemos uma prática muitos de nós fazemos uma prática chamada guru yoga do ar branco guru aqui significa a sua própria mente no budismo nós tomamos refúgio no buda no dharma na sangue e assim por diante mas no doshan e no mahamudra nós tomamos refúgio na mente em si mesma e espero que até agora tenha ficado claro que não se trata da sua personalidade ou das suas tendências kármicas ou nada disso não é isso a nossa mente é brilhante vazia e responsiva você não consegue capturá-la você não consegue encontrar em lugar algum como sendo alguma coisa se você procura pela sua mente será que ela aparece com alguma coisa será que ela tem um formato será que ela tem um tamanho as suas emoções tem intensidade você pode dizer por exemplo que eu estou me sentindo muito mal em relação a sei lá alguma coisa então você pode dar gradações para cada diferente para os diferentes níveis das diversas emoções e sua mente apesar dela ser a fonte dessas categorias não pode ser inserida em nenhuma delas então simplesmente sentar se observar eu estou aqui eu não estou morto então a minha mente deve estar em algum lugar por aqui onde é que ela está ela está dentro do meu corpo ela está fora do meu corpo ela tem uma localização ela tem uma duração é de grande ajuda se fazer essas perguntas mas muito gentilmente como se você estivesse entrando na floresta para ver um pássaro raro se você pisa muito forte quebra algum graveto barulho assusta o pássaro ele voa para longe você tem de confiar que o pássaro está ali e você espera não é algo que você pode fazer acontecer isso é isso é intrínseco mas há pequenos véus finos entre nós e a abertura da nossa mente e esses véus surgem porque nós queremos encontrar alguma coisa nesse momento imagine que você está voltando para casa no começo da noite está cansado e você não consegue encontrar suas chaves se não tem ninguém no apartamento você fica ansioso ansioso você fica agitado agitado o que é que eu vou fazer você começa a vasculhar suas bolsas suas bolsas então a busca intencional procurar intencionalmente é disruptivo então nós não estamos procurando como em procurando por alguma coisa mas nós estamos mais relaxando em alguma coisa em procurar alguma coisa nós confiamos está aqui então vai aparecer então a instrução da meditação é mantenha-se aberto não importa o que aconteça algumas vezes a mente está muito enevoada nós temos uma espécie de exaustão ou depressão algumas outras vezes nós estamos empolgados por alguma coisa que está acontecendo nas nossas vidas e não conseguimos sossegar não conseguimos parar a instrução é sempre apenas sente esteja aberta aberto para como quer que seja não sente por tempo demais e tente forçar alguma coisa sente por talvez dez minutos apenas para sentir o sabor desse tipo de padronização essas coisas acontecem algumas vezes é assim outras vezes é assado o que nós estamos fazendo nesse momento é evitar estarmos reagindo a esse sabor ou tonalidade do que está acontecendo de forma que nós ofereçamos uma hospitalidade para o que quer que esteja acontecendo então como nós vimos mais cedo hoje talvez algo que você tem vergonha apareça algo que você não gosta enfim isso vem e vai se você oferece espaço generosamente para o que quer que esteja acontecendo espaço para que isso seja tal como é isso não vai te condicionar mas dentro disso surge um pensamento e você reage intensamente a eles quer seja porque você tem alguma coisa para fazer no trabalho na segunda e você não consegue evitar pensar nisso ou porque seu namorado olhou para uma mulher na rua e você não gostou da forma como ele olhou enfim o que está acontecendo aí a sensação de perturbação que acontece vem do pensamento que julga aquele primeiro pensamento que surgiu e podia simplesmente seguir mas o julgamento ativa e a partir daí que começa a turbulência então nós temos de ter a clareza de que isso não é a hospitalidade oferecida pelo ego quando você relaxa você começa a ser capaz de oferecer a hospitalidade da lucidez então quando com isso você pode permitir que tudo ocorra sem ativar algum tipo de vibração então na prática nós tentamos do lado de dentro ou do lado de fora pelo menos alguns braços de distância de uma parede no início ajuda se você tem uma parede plana então na sua frente no espaço diante de você talvez há um braço de distância você imagina uma letra A branca mais ou menos do tamanho do seu polegar então você imagina uma letra A branca mais ou menos do tamanho do seu polegar então pode ser um A tibetano do alfabeto tibetano é fácil encontrar no Google a imagem ou pode ser uma letra A romana maiúscula A na tradição hindu é tido como o som mais básico de todos A é o primeiro som não modificado que vem junto com a respiração quando você expira então o primeiro som do bebê é A então com alguma sorte com alguma esperança você quando estiver fazendo bebês você usa o som do A também e no seu e no seu último fôlego na sua última respiração você também fará A e seguirá dessa perspectiva básica especialmente tendo em conta o alfabeto sânscrito todos os sons são variações de A e A na tradição budista é a presença da vacuidade em si mesmo porque quando nós fazemos um som quando fazemos o som do A há um som mas não é o som de coisa alguma então logo o bebê a criança começa a aprender a fazer o som de mamãe papai babá o que seja começa a ter um objeto para o qual se endereçar e ao que está se referindo mas antes disso esse som A antes dessa formulação não tem qualquer referencial é simplesmente aberta A é o som por si mesmo então nós imaginamos esse A diante de nós e ao redor raios de luz então isso é cercado essa essa letra A tem luz que irradia dela e é cercada por um halo por anéis de luz vermelha azul verde branca e amarela isso significa que da vacuidade surge a clara luz e a clara luz significa que há um tipo de luz que irradia o tempo todo através do céu mesmo que haja nuvens ou o que seja que nós não conseguimos perceber mas ela está lá e essa luz então se manifesta como todas as cores e manifestações do mundo que estão ali representadas por essas cinco cores que também aludem aos cinco elementos aos cinco escandas e às cinco sabedorias então nós repousamos o nosso olhar nessa letra A diante de nós e fazemos o som três vezes A forte e com clareza e conforme você faz esse som você está soltando todas as tensões que há no seu corpo quaisquer preocupações ou pensamentos ou perturbações que estejam acontecendo com você obrigações seus pais estarem doentes o que quer que seja você simplesmente deixa isso solta isso e relaxa então com esse último A esse A que nós estamos visualizando se dissolve e nós repousamos no espaço o olhar está aberto adentro do espaço os sentidos estão abertos nós ouvimos os sons se alguém está cozinhando nós sentimos o cheiro vindo da cozinha os acontecimentos da vida não são problema nós não estamos em retiro como retirando-nos dos nossos sentimentos dos nossos sentidos nós estamos permitindo que o que quer que aconteça aconteça simplesmente permitindo que isso surja e nos atravesse não há nada para forçar nós não estamos tentando alcançar nada nós estamos aqui não há nenhum outro lugar para ir para chegar nós estamos aqui agora não há qualquer outro lugar que não aqui agora para ir mas quando nós nos preocupamos com os nossos pensamentos as nossas sensações as lembranças é como se isso fosse mais importante que a espaciosidade com a qual nós estamos interessados aqui então é por isso que nós queremos relaxar no primeiro momento e também não praticar por muito tempo forçar não vai ajudar nessa prática porque você não está tentando fazer com que alguma coisa aconteça porque você está tentando ver a abertura da sua mente que não tem qualquer problema com o que quer que surja dentro dela então agora nós fazemos isso juntos por um pouco de tempo ahhh 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 Aum. 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 Cera. Então, quando nós fazemos a prática dessa forma, o movimento, que é quando nós nos levantamos e estamos com os outros, com os demais, não é tão grande. E isso é muito importante. Porque quando você faz a meditação, você torna isso algo separado e sagrado, isso se torna algo especial, algo recortado. Quando nós olhamos com olhos frescos, o mundo é fresco. Então, essa prática é muito simples. Ela diz, não se preencha com as coisas do passado. Eu estou preocupado com o que aconteceu no trabalho na semana passada. Onde fica semana passada? É como um sonho? É como uma fantasia? Você não consegue ir em semana passada? Ah, mas é que eu estou preocupado porque pode acontecer de novo. Agora, o passado é real e o futuro é real. Então, você está, de repente, percebendo que você está vibrando com a ansiedade nas duas direções. O passado já se foi. Lembrem-se da prática, da prece cristã. O pão nosso de cada dia. O Buda primordial, Samantabhadra, certamente te dará experiência a cada momento. Você não precisa se agarrar em momentos antigos. Ele mesmo vai te dar momentos frescos de momento a momento, um atrás do outro. A vida é fresca se nós estivermos aqui. Então, se você estiver no trabalho e tiver muita pressão e você estiver muito atarefado fazendo várias coisas, relaxe na sua inspiração. Você pode fazer, gentilmente, exalar com o som do ar, simplesmente relaxando e deixando ir. Ninguém sabe o que é isso que você está fazendo, mas agora, diante de você, tem esse espaço, essa abertura. Não há razão para carregar um fardo. A vida possui todo tipo de problemas, de vez em quando. Algumas pessoas vivem com condições que as fazem sentir dor o tempo todo nos seus corpos. A dor em si mesma é uma experiência imediata. A ideia de que eu sofro de dor crônica é um edifício conceitual. Se eu me relaxo, se eu solto da minha construção dessa dor insistente que eu tenho, então, nós podemos ver como a dor vem e vai, flutuando na sua intensidade, congelando com certos momentos. O ponto-chave é não chegue a conclusões sobre você e sobre as outras pessoas. Mantenha-se relaxado, fresco, aberto. Ok? Então, nosso tempo juntos está chegando ao fim. É muito legal ter pelo menos algum contato com vocês. Há exatamente dois anos, a gente teve, Milton, João e Pedro organizaram um retiro lá em Portugal e foi a primeira vez que eu fui exposto à energia vibrante e calorosa brasileira. E, apesar de que a pandemia de Covid-19 causou muitas dificuldades, a vantagem que isso teve para mim foi que isso me trouxe ao mundo do Zoom, que está aqui organizado por Pedro e permitindo que a gente tenha essa conexão maravilhosa. Então, desejo a todos vocês boa sorte com sua prática e felicidade para a sua vida e em tudo. Então, obrigado a todas e todos e um beijo grande. Obrigado, Milton, que traduziu. Muito obrigado, James. V cento deасть coalho, Pesa. Um beijo grande e péssimo. Vermelho, caudado, surfe. Um beijo grande abraço. Até mais, gente. Beijo grande. Tchau por. 짜élgica Terra. Tchau, James. Muito obrigado. Muito obrigado. Mverted, Db